Oi! Meu nome é Paula Lume, sou do canal Presunto Vegetariano e minha receita especial de Natal pra ter este meio de Brasil é o rocambole assado de lentilha e quinoa. Em uma vasilha, coloque 1 xícara de lentilha, cubra com o dobro de água e deixe de molho por 8 horas. Escorra, lave bem e coloque em uma panela, juntamente com 1 xícara e meia de água e 2 folhas de louro. Tampe e deixe cozinhar em fogo médio. Enquanto a lentilha cozinha, coloque 1 xícara de chá de quinoa em uma vasilha, cubra com água quente e deixe de molho por 2 minutos. Em seguida, escorra e lave bem. Quando a lentilha estiver quase sem água, retire as folhas de louro, adicione a quinoa, misture e deixe cozinhar até a água do cozimento secar completamente. Em seguida, adicione 3 colheres de sopa de azeite, 5 dentes de alho picados, 1 xícara de cebola picada, 2 colheres de sopa de suco de limão, 1 colher de chá de cominho, 1 colher de sopa de orégano e tempere com sal a gosto. Misture bem e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos, mexendo sempre para não queimar. Desligue e acrescente 1 xícara de farinha de trigo integral, 1 xícara de aveia em flocos, misture bem e deixe esfriar. Enquanto isso, prepare 2 xícaras de molho de tomate e 1 xícara de purê de batata conforme o seu gosto. Também cozinhe em água fervente 6 unidades de vagem e 6 palitos grandes de cenoura por 5 minutos. Preaqueça o forno a 240ºC e coloque uma folha de papel manteiga com cerca de 40 cm sobre uma superfície limpa. Distribua a mistura da lentilha e quinoa até formar um retângulo com cerca de 30 cm por 20 cm e aperte bem, ajeitando as laterais. Dê 2 cm de distância da borda e distribua uma camada de purê. Disponha a vagem e a cenoura sobre ele e em seguida enrole o rocambole. Procure deixar o rocambole bem firme e para isso aperte bem. Unte uma assadeira antiaderente com 1 colher de sopa de óleo, disponha o rocambole sobre ela, ajeite as laterais e pincele o óleo sobre toda a superfície. Leve para assar por 30 minutos a 240ºC e em seguida retire do forno. Cubra o rocambole com metade do molho e deixe outra parte para a hora que for servir. Devolva ao forno por mais 10 minutos e está pronto! A textura desse rocambole é bem firminha porque achei melhor não cozinhar tanto a lentilha e para ela não ficar pastosa. Então ela fica meio pedaçudinha e dá uma textura bem gostosa no rocambole. E como tem lentilha e quinoa, além de ser uma opção gostosa, é bem nutritiva e proteica para a sua ceia. Este rocambole serve mais ou menos umas 6 pessoas e pode ser o prato principal da sua ceia. Aí é só você servir com o que preferir, como arroz, salada, farofa, maionese. Aqui eu servi com batata e salada. Se você quiser ver mais receitas vegetarianas, dê uma olhadinha lá no meu canal. E para ver as outras receitas que os parceiros do Tentimate Brasil criaram para esse especial de Natal, é só se inscrever nesse canal e seguir nas redes sociais. Espero que gostem e bom apetite! Tchau! Tchau!